Salve, salve, galerinha, DJ Gameplay trazendo mais um super vídeo pra vocês, galera. Estamos aqui no Pro Evolution Soccer 2021 pra poder simular o jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo, hein? Então já sabe, deixe seu like, inscreve-se no canal, comenta, compartilha. Pra você ligado na Globo, estamos no Mineirão. Que é nóis. O Galo hoje pega o Botafogo no Mineirão. O Galo precisa da vitória e o Botafogo também. O Botafogo na zona de rebaixamento, o Galo querendo se distanciar lá na ponta. Quem você acha que vai ganhar, hein? Atlético Mineiro ou o Botafogo? O Botafogo tem sido aí uma pedra na chuteira do Galo, hein? Eu acho que, se eu não me engano, o Botafogo tem 50 vitórias e o Galo apenas 30 aí nesses duelos. Então, de certa forma, o Galo é freguesa o Botafogo. E é isso, não tem sorte quanto o Botafogo e o Galo, hein? Mas hoje precisa mudar isso apesar aí de vários desfalques. E vamos lá pra escalação do Atlético Mineiro, que vem com Eduardo Sacha, Savarino, Matias Aratio, Caleb, Keno, Dilo Borreiro, Bueno, Júnior Alonso, Nailton, Guilherme Arana e Rafael no gol, hein? Aí a escalação pra vocês aí do Botafogo, que vem com o Matheus Babi, Calau, Juan, Kesha Ronda. Não sei falar o nome dos caras não, hein? Carlos Henrique, Rafael, Fortes e companhia. Muito rápido, hein, passou. Não sei, eu não conheço os caras. Então, o Galo tem que tomar muito cuidado. O Galo precisa da vitória, precisa dos três pontos. E o Botafogo também. E o Botafogo vem com tudo, hein? Quer sair da zona de rebaixamento. Então, bola em campo. Apeito árbitro. Bola em jogo pra você, ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Usou habilidade, tocou boa bola, bateu pro gol. Muito perigo, a bola passou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Benegrife, o vírus do bem contagia. O juiz marca a falta. Até o juiz tá com o olhão arregalado. Caiu. Faz a bola esticada. Chega com o pique. Bateu pro gol! Bora o gol! Gol! Vem do peta-fego! Deu certo! Não foi na velocidade, mas foi no domínio e no chute firme e forte. Preciso do gol! Um a zero! Vocês imaginam que vai mudar muito o jeitão do jogo? Eu não acredito. Pelo menos nesse primeiro tempo eu acho difícil, né? Usou uma das suas armas mortais, né? Faz a bola esticada. Caiu. A bola foi desviada para a linha de lado. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Só o tiro de meta. Ganha o arremesso lateral. Domina, prende, recebe a marcação. Foi derrubado a falta! Esse tipo de lance que parece que não aconteceu nada e o árbitro põe a mão no ouvido. Aí é que dá aquela impressão de insegurança do árbitro. A não ser que a gente esteja todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui. E a gente não viu o que aconteceu. Toque de cabeça! Outra chegada. Bola na área. Cabeçada perigosa. Ronda. 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 Fechou, bateu Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar A bola foi boa Juan outra vez com a possibilidade do cruzamento Bateu pro gol Voltou o rebote Savarino Agora cuidado com o contra-ataque Foi boa bola, hein? Chegou perigosamente Pro gol Gol do Atlético Empata o jogo Mandou pra rede E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo Um a um no placar E o árbitro vai apitar o começo do segundo tempo O bola em jogo pra você Ligado na Globo Começa o segundo tempo Vitor Luiz Faz ligação direta lá com o campo de ataque Keno O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente Você pode escolher Keno Foi boa bola, hein? Ronda Na hora do passe Foi infeliz Manda pra frente Arma correria Limpou Pode pintar Ronda Ronda Sacha Ele dominou Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Alteração feita Chega bem de ladrão ali Caiu, recupera a bola Juan E ganha o arremesso Lateral Marrone Sacha Prendeu bem o drible Deu uma gengada linda ali pra cima Vitor Luiz Marrone Marrone Vai pra jogada De fundo Sacha Olha que boa troca de passes Olha que boa Olha que boa Perigoso Gol 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 do Atlético Gol do Atlético Conseguiu virar um jogo que tava difícil, complicado Numa situação Numa situação que vai obrigar o adversário a jogar muito mais do que jogou Agora o treinador Agora o treinador vai ter que tirar uma carta da ronda E se ele estrelou a semana toda com os pontos fechados exatamente pra isso Pelo sistema tático que ele ia colocar Agora tem que mudar tudo E nesse momento o árbitro apita a fim de jogo Você acredita na frase de que quem não faz toma? Ainda mais depois do que a gente viu hoje Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda razão Quem não faz toma, mas também quem não ataca não faz, né? Agora é hora de você curtir as atrações de Malhação Vidas Brasileiras E continue ligado, muito obrigado a todos Grande abraço Futebol Maglobo, aqui é emoção Então é isso aí galera, mais um jogão pra vocês Espero que você tenha gostado Foi difícil, mas conseguimos vencer Então deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha Com o geral que é nóis, hein? Tamo junto aí Então é o seguinte Quer mais jogos aí? De outros times também? Quer uma sériezinha de futebol? Deixa nos comentários aí, vamos que vamos naquele pique Galão venceu Conseguir os três pontos aqui no videogame Espero que também consiga aí na vida real, beleza? Então galera, tamo junto Fui E até os próximos vídeos Valeu!